Isso aí Dizinho pensou Me mandava fritar E ela jogou Pra outra graça Dizinho pensou E isso aconteceu E o Dizinho parou E ela me deixou lá Chão e chão e chão E me deixou ali Me deixou uma dourada Um beijão na boca Ela já criou a dourada Já me deixou a dourada Dizinho parou E o Dizinho na boca Ela já criou a dourada Gatinha sonhada Você tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha sonhada Você tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Sua daqui Tá querendo o quê? Alemão E ela dá marca o cara do nito Eu quero me enche Eu quero mexer Amor Bem sozinho Olha isso, tá né? Dizinho seu stereo E o Dizinho na boca E mexe E o dedo da minha Descendo na balada O dedinho da boca Ela tá pirada Aquele dedo da minha Descendo na balada O dedinho da boca Ela tá pirada Aquele dedo da minha Descendo na balada O dedinho da boca Ela tá pirada Descendo na balada O pedido é boca Quero agradecer meu deus, não me esqueço Eu tinha sonhado, você tá bem Eu quero mexer Eu quero mexer Eu tinha sonhado, você tá bem Eu quero mexer Eu tinha sonhado, você tá bem Eu quero mexer Eu tinha sonhado, você tá bem Eu quero mexer, você quer mexer Eu quero mexer E aí Bem, bem, bem